Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre o assunto que muitos têm curiosidade. Dá para conciliar a faculdade de medicina com o trabalho? Então, gente, depende muito, porque o curso é o dia inteiro, tem dia que você estuda o dia inteiro, tem dia que tem aula só na parte da manhã, tem dia que tem aula só na parte da tarde, mas na maioria das vezes é o dia inteiro. Na minha sala tem até um rapaz que é bombeiro, só que ele faz plantão à noite e ele consegue trocar no serviço dele o dia de trabalho para conciliar com a faculdade. E eu agora vou começar a trabalhar com o IBGE, para ser recenseadora nesse censo, coletando dados dos moradores, de domicílios. E nesse serviço vai ter como conciliar pelo seguinte, é um serviço temporário e que nós mesmos fazemos nossos horários. Então, tem dia que eu posso trabalhar de manhã, o dia que eu não tiver aula de manhã, eu vou de manhã, o dia que eu não tiver aula à tarde, eu vou à tarde. E dessa forma que eu vou conseguir conciliar. Então, vocês têm que olhar se o trabalho que vocês vão pegar é flexível, se vai ter como conciliar esse trabalho com a faculdade, analisando o horário, se vai ter como você trocar com a pessoa, fazer plantão. Então, dessa forma tem sim como você conciliar estudos e trabalho. Tem como você conciliar o trabalho com o curso de medicina. Difícil é, mas não é impossível.